E aí E aí E aí E aí Então quando eu falar aqui pra vocês é o teu O que é isso E aí E aí miss e aí O meu E aí O que é isso? Eu não quero deixar aqui, se você vai ficar só, vai ficar mudando como a temporada. Estou gastando todo esse tempo, você vai ser como um satélite, cast me on the sky. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh shit, just recall, just fucking recall man, you don't want to stay here, I promise you, you don't want to, what is he doing, just recall, oh my lord, what are you doing, should I get a Banshee's Veil, oh hell yeah I should get a Banshee's Veil. What? What? Ah, isso! Isso é um bom! NOOOOO YEEES Oh, meu Deus! No way! No way! No way! There's no fucking way, dude! There's no fucking way! That's so lucky! That's so fucking lucky! There's no- that's so fucking lucky! That was so free! Oh, I'm out! Man, that was so frustrating! Top tower was so free! We just needed somebody- Like, micro- Ah! Help! What? Where did the grenade come from? Oh! Fuck, man! He got to flash the animation, dude! We were about to nut on him! I was about to nut on him, dude! Oh, damn! Oh! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não, não.